Tá na boca do povo, tá na boca do povo, tá na boca do povo, na escolha popular, tá na boca do povo. A reportagem do site Boca do Povo e TV Boca do Povo foi procurada por vários funcionários dos grandes supermercados de Moimirim, reclamando que estão trabalhando nos feriados sem receber hora extra. Fizemos uma matéria e o assunto bombou no Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp e demais mídias. Político que abaixa para quem escraviza o povo e não aplica a lei, não passa de um corrompido, um banana, um calça frouxa. Estamos aí na rede social falando que tem vereador que é frouxo. Calça frouxa. Sabe por quê? Porque os supermercados estão abrindo no dia de feriado. E eu digo, eu sou contra abrir. Agora cabe ao prefeito em exercício cumprir a lei 1551 de 7 de maio de 2012. Já existe a lei, agora o prefeito tem que cumprir. Eu sou contra. Então, prefeito Carlos Alberto Gonçalves, se quer ser conivente com essa lei, manda um projeto de lei para cá para revogar essa lei. Porque aí vai acabar o problema e ninguém vai questionar mais. Porque ficar aí 400 funcionários em média aí trabalhando sábado, domingo, feriado, é vergonhoso porque existe uma lei nessa casa que os donos de comércio pediu para votar. Uma vergonha, pois existe a lei municipal aprovada no ano de 2012, feita a pedido dos mesmos comerciantes que na época perseguiam o dono do supermercado Bom Preço. Na ocasião, pediram para que todos os supermercados fechassem aos domingos e feriados. Hoje, de olho grande no dinheirinho que os pequenos mercados ganham nos domingos e feriados, os mesmos comerciantes procuraram um vice-prefeito para que a lei aprovada a pedido deles fosse revogada. E os mesmos que estão abrindo hoje vieram aqui pedir que pudesse ser criada a lei? Será que esses funcionários estão recebendo dia de folga ou a lei trabalhista está agindo direitinho, eles estão recebendo em dobro, estão recebendo dia em dobro? Então a pergunta que fica. Funcionário trabalhando com aquela cara de tristeza, dia de finado, gente. Dia de cristão, né? De que o pessoal ir lá no cemitério para visitar os seus entes queridos, não poder ir porque trabalhou no supermercado até as 20 horas. Espera aí, poxa. Não é assim. Depois da gente dar folga para funcionário dia de semana, cadê o direito ao lazer do servidor? Não tem como, porque o servidor que está trabalhando lá, ele tira folga segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a sua família está trabalhando, o filho está estudando. Que lazer é esse? Não tem um lugar no município para ir para lazer? Sem dinheiro, para fazer o quê? Eu até pedi para o presidente para reconsiderar seu tempo. O grande problema disso que eu vejo também, e já vieram a mim e confessaram, é que eles trabalham nesses dias e não recebem financeiramente. Eles recebem em dias, como folga. Dias que não é eles que escolhem, é o patrão que ainda dá. Porque se fizesse o ato de que trabalhou no dia, no final do dia pagasse em dinheiro, eles ainda aceitariam, mas eles não têm nem direito ao dinheiro. Eles ficam trocando em folga, e é isso que causa mais revolta eles ainda. Os comerciantes nos donos do supermercado, marcou uma reunião, onde esteve presente eu e o João. Foi convidado todos, esteve presente eu e o João, para escutar o que eles queriam. Então eles querem que revogue a lei. Nós falamos que para revogar a lei, tem que partir deles, não da gente, que a gente não vai compartilhar com isso. Vamos ver aqui nessa casa para ver o que a gente faz. E foi falado por eles, que o dia é pago. Isso foi conversa do senhor Mauro Vidal, e conversa dos outros supermercados, que o dia é pago em dinheiro, e ainda dá uma folga. Foi conversa deles. Então assim, não estou defendendo eles. Porque foi falado que eles não pagam, então eu creio que eles também não iam mentir. Mas eles falaram que pagam em dinheiro. Agora, enquanto revogar essa lei aí, a gente tem que analisar muito bem, que eles merecem o dia de folga, todo mundo que trabalha. Que eles arrumem um jeito que façam rudiz, eu não sei o que pode ser feito. E eles alegaram que o supermercado vai continuar abrindo nos feriados. Que existe uma lei federal que ampara eles, que é direito, igual a farmácia de abrir um supermercado. Por interesses de monopólios ou particulares, como é o caso aqui de Moimirim, alguns questionam no âmbito doutrinário sobre a autonomia dos municípios. Sem muita delonga, filiamos-nos ao entendimento do doutrinador Pedro Lenza, que afirma categoricamente que os municípios são entes dotados de autonomia, seja ela governamental, organizacional, administrativa e legislativa, assim diz o doutrinador. Portanto, para o conceituado jurista, fica claro que a Câmara Municipal tem autonomia, sim, para legislar sobre o assunto, considerando que o vereador é o fiscal dos direitos do cidadão do seu município, principalmente no tocante aos direitos ao descanso, aos domingos e feriados, quando ele pode desfrutar do lazer do futebol com os amigos, do almoço com a família e do convívio com os filhos. Caso contrário, as câmaras municipais não precisariam existir, bastava o Congresso Nacional e o Senado fazerem as leis e os municípios acatarem. Tanto é verdade que os donos de mercados de Moimirim procuraram a administração municipal para revogar a lei. Então eles falaram que vão continuar abrindo, que vão combinar entre eles e vão continuar abrindo. Porque tem uma lei que ampara eles. Portanto, caros leitores e internautas, continuamos afirmando que os órgãos que deveriam proteger os menos favorecidos estão omissos com os direitos do povo. Os mercados abriram sim no feriado de 15 de novembro, esculachando o vice-prefeito, os vereadores, o PROCON de Moimirim, a Ciama e as demais autoridades locais. Então se tem uma lei federal, a nossa lei municipal não vai valer nada. Eu falei para eles, então para que revogar? Não precisa revogar. Se tem uma lei federal, para que revogar uma lei municipal? Então a gente vai fazer o que? Vamos esperar eles mandarem para essa casa. Eles falaram que vão reunir com a Ciama e vão elaborar e vão fazer o pedido para o presidente dessa casa onde eles queriam que a gente manifestasse o executivo ou o legislativo. Nós colocamos para eles que não vão manifestar a partir deles. A lei foi feita por eles e eles que manifestam. Eles que manifestam, então, se quer que revoga. Que venha essa casa, que traga a proposta para estar sendo executada. Obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. E essa semana, é chato que essa casa, parece que não, mas fala de um, fala de todos. Empresa que eu presto serviço aí, eu fui criticado e falo o nome dos vereadores. Nós temos fiscalizados, temos cobrados, quem abriu sabe. Então, eu falei, isso é um ato do executivo. Nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho, mas é um ato do executivo e tem que aplicar a penalidade e legalizar. Não temos que derrubar isso. Palavra ao vereador Roberto, que tinha pedido. Falar sobre o supermercado. Realmente, essa lei já foi sugerida pelos demais comerciantes de 2012. veio para essa casa, foi votada, achando viável, no caso, os demais funcionários, que estão ouvindo, assim, entre, né, pelos bastidores, para não ser prejudicados também funcionários. Todo mundo zela pelo seu emprego, mas também pelo seu, né, o seu dia de descanso. É preciso descansar, é preciso estar, talvez, naquele momento aqui, para estar com a família. Então, mas que fosse feita essa situação, que seja, no caso, no final da tarde, chegar e o funcionário está sendo ressarcido. Essa é só uma ideia. Mas, já que uma vez veio essa casa sugerida pelos comerciantes, essa criação dessa lei para fechamento do comércio aos feriados, domingos, então, não era nem para levantar essa hipótese, nem para nem conversar sobre isso aí. A verdade é essa. Sabendo, uma vez que, tem o seu Zezinho, o seu Joaquim, dos pequenos comerciantes de Mão Mirim, que pagam imposto também, né, eu vou citar alguns nomes, igual, tem o Carlin Borel, lá do Roque, tem o seu Vicente, do Isidoro, tem o seu Zé Maria, lá da Vila Verde, tem o Irineu, do Campes, que é um cara que supre ali. Então, esse dia aí, que, uma vez que não está aberto os mercados, assim, os grandes mercados, ele está podendo vender. Hoje tem uns 20, começa o Valdir, lá do Mandioquinha, o Luiz, e vem andando, e vem pessoas de vários setores que tem um pequeno comércio, que vende na Vila Rica ali, entendeu? Tem várias pessoas que tem um comércio que trabalha com a família, ele, a esposa, o filho. Então, ele tem que, ele, esse dia de feriado, e domingo, no caso, que não está abrindo os grandes mercados, eles vendem. Então, essas pessoas não exploram, não tem, não oneram, não oneram. Porque tem que pagar as contas deles, tem a família. Essa mesma família que está gerenciando o mercado, trabalhando entre família, é menos famílias, é menos pessoas a estar pedindo emprego no mercado de Mamirim. Então, essas pessoas, essas famílias que gerenciam, junto com a família, nesses pequenos comércios, que tem esses itens também, tanto quanto os grandes mercados, eles não oneram o emprego na cidade. Entendeu? Menos, menos, talvez, diretamente, no caso, ou indiretamente, 100 pessoas que não vai pedir emprego, que tem uns comércios. Então, essa aí é uma maneira, a nossa cidade pequena, igual a Mamirim, que é uma cidade de boa vizinhança, eu falo assim, que aí todo mundo sabe quem é quem, então, tem que juntar o útil ao agradável. Então, uma vez que os mesmos sugeriram para não abrir o mercado no feriado e nos domingos, então, não tem nenhum motivo para trazer, para julgar nas costas do vereador hoje, não, para revogar, não. O que que seja revogar? Que o executivo faz esse projeto de revogação, que manda para cá, que eu já estou fora, já que eu não vou botar, já se fala de uma vez, então, que vem para casa e passa, com a apreciação do plenário aqui, dos vereadores, mas não julgar a realidade em si dos vereadores, uma vez que já foi botada. A gente não é um palhaço, não. Vereadora Ana Paula. Valeu. A palavra. Vou falar também a respeito dos mercados, que estão abrindo, e fica aqui a minha preocupação. Nós temos feito vários pedidos para que se cumpram leis e regras, e aqui não está sendo cumprido. Isso tem me preocupado muito, porque começa com uma, começa com a outra, e onde nós vamos parar com isso tudo? Daqui a pouco não precisa do vereador para fazer nada. Se tem aqui que o mercado não abra nos feriados e domingos, que a lei se cumpra. Então, assim, que possamos unirmos, está cobrando mais afinco a respeito dessas leis que não estão sendo cumpridas. Vereadora, só me concede uma partezinha. Só para lembrar a respeito desse projeto que a gente está falando, não abrimento do supermercado, o artigo primeiro dessa lei, ele fala, fica proibido a abertura de mercado de grande esporte sendo feriado na cidade de Manho Mirim. Então, a gente só tem dois. Então, foi isso que foi questionado por ele. A gente tem o 16 de... É quatro feriados. Três? É. Então, fica aí, né, essa lei está errada. Então, eles querem que... Não é mercado, eu estou falando de feriado. Então, fica aí, é... Eles querem que conserta a lei, porque a lei não está batendo, porque está falando que na cidade de Manho Mirim, então, o feriado que a gente tem é poucos. Então, está se cumprindo todos os feriados. Isso foi questionado por eles e pelo advogado, né, disso também. A lei não está errada. O vereador Benítez é que está equivocado e mal informado, segundo ele, por advogados da prefeitura, que não souberam interpretar a lei. Não entenderam o que o artigo 1 diz. Fica proibido o funcionamento dos supermercados de grande porte aos domingos e feriados da cidade de Manho Mirim, exceto às vésperas de Natal e Réveillon. O artigo não se refere aos domingos e feriados de Manho Mirim, e sim aos mercados de Manho Mirim. Portanto, caro vereador, a lei não está errada. Está bem redigida e muito claro para quem sabe ler e interpretar textos. O artigo 1 se refere aos mercados de Manho Mirim, pois feriados e domingos existem no mundo inteiro e não só na cidade. Seria cômico se o artigo rezasse sobre tal assunto. Obrigado. A respeito também, como eu já havia falado, algumas pessoas questionando também, sou contra também, eu acho que é bom para o patrão, é bom para o dono do mercado, mas para o funcionário não está sendo, né? Infelizmente. E infelizmente não estão olhando o lado dos funcionários, né? Eu acho que nós temos que tratar quem nos ajuda a crescer de uma forma diferenciada. não compre de quem maltrata e escraviza seus colaboradores diretos, os funcionários, escravizando, tirando seus direitos e usando do dinheiro para impor poder e prepotência. Vamos ressaltar o supermercado Jacaré, que em respeito à lei municipal, publicou nota oficial informando que não abriria no feriado de 15 de novembro. Parabéns aos proprietários do supermercado Jacaré. Não quero ser repetitivo, ficar repetindo o que o vereador Bob falou, João, Benítez, Ana Paula, Xandinho. A questão do supermercado. Eu trabalho no supermercado. A lei já existe. A lei, a lei, a Câmara, o Legislativo, ele cria a lei e quem executa é o Executivo. Então, assim, que possa ser penalizado. No feriado, eu já estou trabalhando, porque eu sei, eu respeito, eu lavo hierarquia, né? Eu sou funcionário do supermercado também, trabalho, mas eu peço que cumpra a lei municipal que existe, né? Porque às vezes, ah, não, porque eu vejo como muitas pessoas da oposição falam, olha o vereador que é a parte do Mauro Vidal. É obrigatória a fixação em locais visíveis de cada estabelecimento tratado nesta lei, o horário semanal de funcionamento, inclusive informando que o estabelecimento não funciona aos domingos e feriados. As punições por infrações a esta lei são advertência, multa de seis salários mínimos em caso de reincidência, cassação do alvará de funcionamento a partir da terceira punição consecutiva. Sou contra abrir o supermercado no feriado. Acho que funcionário tem que ter o seu descanso também. Se não abre o comércio de Moimirim, por que o supermercado vai abrir? Então que abra todo mundo. Já que não respeita a lei, abre as lojas, vão abrir tudo, vão acabar. Já que Moimirim já está assim em uma cidade sem lei, nada é respeitado mais. Ou será que os grandes é que mandam e os pequenos obedecem? Está virando uma cidade dessa forma. Não é só para os pequenos, não. Que os grandes respeitam. Então a cidade sem leio, não é respeitado mais nada. Então que acabe com tudo. Vamos botar uma porteira em cada entrada de Moimirim, vamos soltar gado aqui dentro. não acreditamos que a prefeitura vá agir. Tomara que estejamos errados. Vai ser tudo teatrinho para enganar o povo, como sempre aconteceu. Os ricos mandam e os pobres obedecem calados. Vamos aguardar, pois se mais essa lei não vigorar em Moimirim e não for respeitada e nada acontecer, vamos arrastar as cadeiras, liberar o salão e transformar tudo no forró da caneta azul. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, marcada com a letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, marcada com a letra. Azul, azul caneta, caneta azul, marcada com a letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, Tá marcada com minha letra Tá na boca do povo Tá na boca do povo Tá na boca do povo Vambora gente Na escolha popular Tá na boca do povo